Olá Malta! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Ops! Sou colecionador brinquedos e vamos continuar na onda de Indiana Jones! E agora vamos ver a Marion Ravenwood da Adventure Series de 6 polegadas da primeira wave que é Build an Artifact. E pronto a Marion é a Marion. A Marion é a Marion. Marion Ravenwood que está muito fixe. Vamos ver aqui o resto da malta. The rest of the guys. Aqui desta wave. E pronto vamos lá então abrir aqui a nossa box. Que é como quem diz a nossa caixa. Fazer mais de dizer unboxing do que dizer desencaixotamento. Desencaixotamento e revisão. E revisão. Afirmativo. É um desencaixotamento e uma revisão. Aqui aparece a caixa como nos todos os outros. Aqui o artefacto. Com o mapa como se monta. E aqui temos o saco da figura e aqui temos o saco dos acessórios. Dos brindos. Dos brindos comerciais. Bem. Primeiro os acessórios dela. Que não são muitos. Ela só tem dois acessórios. Além daqui do Build. Do Build. Do Build an Artifact. Então tem o seu maquiquinho. O seu maquiquinho. Tem o seu maquiquinho. Que afinal era um sacaninha. E o maquiquinho tem aqui articulações na cauda. Na cabeça. E nos braços. Acá está fixe. Está muito fixe. E depois traz a sua arma. Para dileta. Que é uma frigideira. Que é uma frigideira. E pronto. Aqui temos a nossa Marion Ravenwood. Que está muito nice. Está muito nice. Está muito fixe. Isto já é a versão Cairo. Essa é a versão Cairo. Quando ela foge do Tibete mais o Indy. E vão parar ao Cairo. Porque se fosse por isso. Não havia outra versão. Também havia a versão Tibete. Está muito louco. Os pormenores aqui da camisa. E a outra versão. Não. A versão que ela depois do Tibete é Cairo. E depois de Cairo ela é reputada no alto mar. E pronto. Temos aqui a nossa Marion. Está muito gira a figura. Está simples. Mas tem aqui boas articulações. E pode sempre pegar aqui na frigideira. E o macaquinho. Podem pôr sempre o macaquinho aqui. Alguros. Alguros na hora é ver saudita. A calda vira. Ou seja. Dá para aprender melhor aqui. Exatamente. Então. Conseguem pôr o macaquinho mais ou menos aqui empoleirado. No braço. Da rapariga. Não se pode ser rapariga no Brasil. Exatamente. Em alguns estados podes. Em alguns estados podes. Não é aconselhável. Sim. Não é muito aconselhável. A jovem. A jovem. A jovem Marion. Antes de ficar a pranha. Antes de ficar a pranha de um cachorro. Não é muito aconselhável. Não é muito aconselhável. Não é muito aconselhável. Assim. Do maca. Mas quem o emprenhou. Não foi o maca. Não. O emprenha de um. Não. Do maca. Pronto. E então temos aqui a nossa Marion. Está muito fixe. Portanto o João está-se a divertir a montar a arca. Muito. Enquanto que eu estou aqui a mostrar as figuras. Está nice malta. Está muito, muito fixe. Montar a arca conforme. A gente estamos a fazer estes vídeos. De seguida. De seguida. Está muito fixe. A Marion frigideira. Frigideira Ravenwood. Marion. Pan Ravenwood. É. E. Pronto. Malta. Fiz esta comparação por acaso. Da cara dela. Não está muito, muito parecida. Digamos assim. Por isso é que serve a comparação. Para ver se está parecida ou não. Digamos assim. Não tem assim. Destas últimas. Destas duas. 3. Tem mais ou menos. Mais ou menos. Mas. Depende muito do ângulo. Mas não é assim. Tão parecida. Com a atriz. Do que. Seria de esperar. Mas pronto. Malta. Espero que tenham gostado. Já sabem. Botem para aí uns likes. Subscrevam o canal se ainda não fizeram. Cliquem também no sininho. Para notificações de novos vídeos nossos. Que iremos fazer. Que nós voltamos. Em breve. Até a próxima malta. Tchau. 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 Tchau.